Talvez a mais conhecida faz literalmente a plateia suspirar porque ela está na nossa memória, mesmo sem a gente saber. Até as pessoas muito, muito jovens que nunca ouviram essa música, mas que são brasileiras, sabem que tem alguma coisa a ver com ela. Então eu acho bonito ela estar aqui nesse repertório e adoro cantar. Eu nasci pra sofrer Fui olhar pra você Meu zóinho Fechou E quando o zóio abri Fiz gritar, quis fugir Mas você Eu não sei por que você me chamou Ai oi 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 Tenha pena de mim Meu senhor do bom fim Pode até se zangar Se ele um dia souber Que você é que é Ui, 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 dia, ia Chorei toda noite e pensei Nos beijos de amor que eu lhe dei Ui, 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 u Do meu coração Me leva pra casa Me deixa, mas não Tenha pena de mim Meu senhor do bom fim Pode em pé Se zangar Se ele um dia souber Que você é que é O iu iu De iá iá A iu 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 A CIDADE NO BRASIL